Eu preciso saber gerenciar as emoções, eu não gosto de utilizar o termo inteligência emocional, eu prefiro utilizar o termo gerenciamento das emoções. E por que eu falo isso, tá pessoal? Vocês lembram no começo da nossa conversa que eu falei assim pra vocês que às vezes você tem um aluno muito bom, tá? Tira nota 10 em tudo, tem um excelente desempenho acadêmico, mas esse aluno, ele não consegue às vezes ser bem colocado no mercado, ele não consegue ter uma boa, né, ingressar num concurso. E por que que isso acontece, tá? Se eu sinto medo, se eu fico nervoso, se eu fico ansioso, tá? Isso são condições emocionais que estão relacionados a o que nós chamamos, né, de condição de perigo. Quando o nosso cérebro identifica um perigo, identifica uma ameaça. E aí a gente tem várias alterações que vão acontecer, coração acelera, dá frio na barriga, né, a pessoa fica lá com vontade de ir no banheiro o tempo todo. E tem um ponto que é o ponto chave aqui pra falar pra vocês, que é os brancos de memória, tá? A gente tem toda uma condição química, né, liberação de hormônios, de substâncias químicas, que são características quando nós estamos nesse estado de maior, né, nervosismo, de medo, de ansiedade, tá? E essas substâncias, elas atingem uma parte do nosso cérebro onde estão as memórias. Então, o que que acontece, né, você começa a não ter, né, a não se lembrar de coisas que você estudou, por isso que o desempenho cai, tá? E também você não consegue, né, é um estado emocional que não te permite ter foco e concentração para estudar. Então, sentimentos negativos como medo, ansiedade, raiva, frustração, devido a essa alta liberação de cortisol, cortisol não vai te colocar em uma condição de aprendizado ou em uma condição que você vai ter uma boa performance. Não é uma condição pra você fazer uma prova, pra você ir pra uma entrevista de emprego, pra você dar uma aula, pra você executar qualquer trabalho, tá? Então, saber fazer esse gerenciamento das emoções também é fundamental. Às vezes você se preparou, você estudou, você tem total domínio daquele conteúdo, mas, na hora H, você fica nervoso, fica ansioso e aí o desempenho cai, né? E é interessante porque esses brancos de memória, eles são realmente reais, né? A pessoa, às vezes, ela não consegue falar nada, ela sai falando coisa com coisa, se é uma prova escrita, ela deixa em branco. E aí, depois que ela sai daquela condição, que termina aquele momento, começa a vir vários flashes na memória. Nossa, por que eu não falei isso? Por que eu não escrevi aquilo? Né? E, simplesmente, né? Isso acontece por conta do estado emocional. Existem estudos, pessoal, que associam, né? A contribuição das emoções na nossa performance, tá? Como 80%, tá? As nossas condições emocionais, elas dependem, elas, né? Influenciam em 80% dos nossos resultados da nossa performance. Por isso, não é só conhecimento técnico, não é só quem sabe mais. Às vezes, eu tenho uma pessoa que sabe muito mais do que outra. Só que essa pessoa que sabe mais, ela fica nervosa, ela sempre tá estressando, ela sempre tá ansiosa. E, nesse quadro, ela não consegue utilizar esse conhecimento. Ela não consegue aplicar esse conhecimento. E aí, eu tenho uma outra pessoa que nem sabe tanto assim, ok? Mas, essa pessoa tem um equilíbrio emocional tão forte, que o pouco que ela sabe, ela consegue aplicar. E é isso que vai gerar resultados. Seja resultados pessoais, seja resultado pra uma empresa, é o conhecimento propriamente aplicado, né? Como que eu transformo esse conhecimento em soluções de problemas. Basicamente isso. E uma pessoa que vive lá na negatividade, que vive ansiosa, com medo, ela pode saber o quanto for. Se essa pessoa não vier pra uma condição emocional favorável, ela não consegue utilizar todo esse conhecimento que ela tem. E muitas vezes ela não consegue nem estudar. Então, por isso que isso vai refletir direto na nossa inteligência. Lembrando, o que é inteligência? É a minha capacidade de reagir a mudanças, de se adaptar às mudanças. E para que eu me adapte às mudanças, eu preciso aprender coisas novas. Tá? Então, esse é um ponto também fundamental. Tá bom? Tá bom?